Bom, é isso aí, programa João Soares, saúde, entrando no ar nessa quarta-feira. O programa está muito bom hoje, começando com o doutor Antônio César, urologista. Vocês pediram que ele falasse alguns temas, algumas doenças dentro da urologia e nós, ao atender aí o nosso telespectador, a gente passa para o doutor Antônio César e vamos conversar. Primeiro, cumprimentando o doutor Antônio César, mais uma vez uma satisfação. Bom, é isso aí, vamos conversar então? Antônio César, várias perguntas e pedidos para que você pudesse falar determinados assuntos aí dentro da urologia. Então, nós começamos falando, doutor Antônio César, a pós-tectomia. O pessoal está querendo perguntar o seguinte, se a pós-tectomia, quer dizer, começando a criança, que tem às vezes o prepulso um pouquinho longo e às vezes tem até fimose mesmo. Se há indicação de fazer a pós-tectomia, essa correção, na criança, bem assim, na terra idade, ou já no jovem, e por que que em determinado momento o adulto tem que também fazer aí uma correção num prepúrcio longo? Queria que você pudesse explicar isso para o nosso telespectador. A pós-tectomia é eminentemente o ato cirúrgico de você tirar parte da pele do pênis do prepúrcio para que haja uma esterolização mais adequada da glândula e termina com o miato da ureta. Então, não há uma indicação certa de se fazer uma pós-tectomia em todo o recém-nascido, porque todos os homens, os menininhos, nascem realmente com o prepulso um pouco fechado, de difícil esterolização completa da cabeça do pênis, da glândula. Se forçar, pode até causar uma certa machucadura, um certo ferimento. Mas é importante que existe uma abertura adequada para que a urina passe pelo prepúrcio e atinja o exterior sem nenhuma obstrução. Então, falar que existe uma fimose congênita não é verdade. Existe aquela pele normal que geralmente recobre a glândula e que tem uma interferência com o ato da micção. E com o passar dos meses, com o passar dos anos, aquela aderência que existe entre a parte interna do prepúrcio e a cabeça do pênis, a glândula, acaba indo se liberando espontaneamente e não existe mais nenhuma patologia. Eventualmente, poderá ter uma cicatrização circunferencial nessa pele, pode ser por tentativas de se abrir aquilo bruscamente, de uma maneira sequencial e não de uma vez só, e vai formando um anel e daí fica difícil para que haja essa esterolização. Então, quando isso acontece, você não consegue expor adequadamente, daí nós chamamos que existe uma fimose. Que ela pode ser uma fimose traumática por esses traumas repetitivos ou por processos infecciosos da pele do prepúrcio, que é chamado balanopostite. Então, essas infecções crônicas, principalmente por bactérias, realmente podem causar uma cicatrização inadequada. Então, quando aquele anel, ao se examinar, julga-se que ele tem uma circunferência menor do que a glândula que tem que passar por dentro dele, Então, isso existe realmente uma fimose, que algumas vezes é pontiforme. Tão pequenininho, quando aquele homem vai urinar, e se tem um certo estufamento daquela pele, a urina fica retida ali. Essa retenção causa mais processos inflamatórios. Então, fica numa situação que é obrigado que se faça, então, essa cirurgia que é chamada postectomia. Mas não se vê uma indicação rotineira de fazer isso em recém-nascido. Eu não vou discutir aspectos religiosos desse ato da circuncisão, e não vou nem discutir sobre se a família exige que se faça, porque é uma necessidade, então acaba o médico cedendo, mas não existe uma indicação médica. Já quando o pai crescendo, vai ficando adulto, começa a relação sexual, então existem, no caso, homens que traumatizam mais aquela pele durante um ato sexual. Então, tem um ato sexual, fica tudo rachado, machucado, até cicatrizado, demora não sei quanto tempo para poder ter outra relação sexual, e acaba tendo realmente a necessidade de fazer essa cirurgia, que é a circuncisão. Outras pessoas que têm com mais facilidade esses processos infecciosos e inflamatórios são os diabéticos. É comum ver diabéticos já de adultos que vão ao consultório com uma dificuldade de fazer essa redução da pele e processos inflamatórios. Então, você é obrigado a indicar a postectomia, também chamada circuncisão. Não há indicação precisa para se fazer isso no aspecto preventivo de futuras doenças. Vamos fazer uma circuncisão, ou uma postectomia, que é a mesma coisa, para prevenir um câncer do pênis. Sim, não tem nada a ver. Até existe a associação, uma má higiene, com o câncer do pênis. Mas são grupos diferentes, de indivíduos que não têm nem o mínimo conhecimento de fazer uma higienização. Então, se ele não tem nem a circuncisão, provavelmente ele não vai ter acesso a um médico para fazer a postectomia dele de recém-nascido. Entendeu? São coisas totalmente distintas. Recentemente, tem-se notícia de que poderia se fazer a circuncisão, que dá uma menor chance de uma contaminação durante aquele ato sexual por o vírus do HIV. Então, talvez em populações sejam mais expostas também ao vírus do HIV, tirando parte dessa pele, que seria um contato maior com uma parceira, poderia diminuir a chance de ter um contato no caso sexual, a contaminação do HIV. Mas, da mesma maneira, se a pessoa tem um desconhecimento tão grande sobre o que é o HIV, como é que vai se proteger, é difícil saber que vai ter um médico que vê, ou médicos vão fazer aquela circuncisão ou postectomia preventiva. Mas, sabe-se que estatisticamente diminui a quantidade de chance de ter um HIV positivo naquele ato sexual. Claro que a repetição, a exposição, mesmo que um pênis circuncisado acaba tendo a chance de se contaminar. E outro aspecto que indica-se, sim, do aspecto da parte médica, a circuncisão ou a postectomia, como falei o mesmo nome, são meninos, obviamente, que têm infecção urinária de repetição. Então, aquela dobra do prepulso sobre a glande, ali tem bactéria. Então, ficaria mais fácil dessa bactéria contaminar o sistema urinário se não existisse. Então, você, tirando aquela pele, tira um pouco daquela quantidade de bactéria que poderia contaminar o sistema urinário e fazer com que aquele menino tenha uma infecção urinária. Geralmente, associado a outras doenças que facilitam a contaminação do sistema urinário. Mas, para prevenir a penetração da bactéria dentro do sistema urinário, a postectomia hoje é perfeitamente aceita como um dado importante na prevenção de infecções urinárias no adulto, que às vezes tem aquilo que eu falei, o excesso de pele, que eles também deixaram essa pergunta aqui, o pedido, excesso de pele, e às vezes tem, como você falou, aquela aderência, um freio meio curto, com certas dificuldades aí, até no relacionamento. Há essa indicação ou não? Eu acho que a presença do freio, isso, ele pode realmente, durante um ato sexual, que rachar um pouquinho, e fica uma área de difícil cicatrização. Mas essa situação pode ser tratada apenas com uma cirurgia muito simples, no freio. No freio. Você corta o freio, e você dá três ou quatro pontinhos, deixa o cicatriza, e não existe mais essa ruptura do freio. Se, reiteradamente, aquele homem tem um desconforto durante a relação sexual, daqueles processos traumáticos, mesmo que sejam pequenininhos, que ele fica incomodado, ele fala, eu não posso ter relação sexual com a frequência que eu tenho, que eu gostaria de ter, porque ele fica sempre machucando a pele do meu pênis, eu acho que a indicação é precisa, mas vem da pessoa. Sim, verdade. Entendeu? Então ele fala, eu tenho esses traumas com frequência, e se você examina uma vez, duas vezes, vê que existe uma ligação entre uma coisa ou outra, o que você deve oferecer é essa cirurgia, que é uma cirurgia simples, no adulto, diria já do adolescente para frente, nós podemos fazer isso com anestesia local, claro, com uma criança isso é impossível, pelo menos uma sedação tem que ser feita, mas nós temos que ter muita parcimônia, não ficar fazendo essa cirurgia indiscriminadamente. Se isso fosse verdade, falar que nós homens nascemos 100% com uma patologia cirúrgica, todo mundo tem que fazer retirada do prepúcio, não existe o excesso, existe aquele que são mais facilmente infamáveis, mais facilmente traumatizáveis, não podemos generalizar, entendeu? Porque tem esse excesso da pele, você vai ter que tratar. E também é verídico que pessoas fizeram a circuncisão ou postectomia numa fase de mais idade, que já tiveram experiência de ato sexual, reclamam que diminuíam a sensibilidade e preferiam talvez ficar do jeito que estavam do que fazer uma circuncisão. Então tem que ser muito, não, ter certeza que aquilo vai ajudar a pessoa. Porque o prepúcio ele é protetor. É protetor e tem muitas células sensitivas, entendeu, que dão uma sensitiva durante o ato sexual, é a parte mais sensível que nós temos, teria a glande e a parte interna do prepúcio. Então você vai tirando um órgão que tem uma grande sensibilidade. Então para perder isso que nos foi dado gratuitamente, nós temos que saber muito bem se vai valer a pena. Se o resultado daquilo não vai causar futuramente mais transtornos do que felicidade para quem é operado. Então existem as indicações típicas, não consegue fazer uma higiene adequada, não tem uma esterolização adequada da glande ou as infecções de repetição. O resto, chegar no consultório, como veem muitas crianças, ah, o pediatra tentou arregaçar a perinha do pipi do meu filho, não conseguiu, pediu para fazer a cirurgia de fimose. Eu não faço. Se existe uma certa intolerância da família, fala, não, você quer que faça alguma coisa? Então é mais fácil que o urologista ou o cirurgião infantil faça uma redução ele mesmo no consultório, depois passa um cremezinho que tem um pouco de anti-inflamatório tipo um corte com esteroide e aquela pele vai ficando mais adelgaçada e você consegue reduzir. Então existe no mercado com uns cremes que você passa no dorso ou na abertura e devagarzinho o médico vai fazendo essa retração. Eu geralmente faço essa redução de uma vez só. Tenho anestesio com um pouco de chorocaína dentro porque já está fechadinho mesmo, a chorocaína fica ali, dá uma anestesia e dou uma puxada brusca e faço aquela redução e depois passo um creme anti-inflamatório para você deixar aquilo voltar exatamente como estava aquilo vai grudar tudo outra vez. Então você tem que passar um creme e falar para a família volta daqui uma semana para dar uma outra abertura e colocar novamente o creme. Então para eu fazer um número grande de atendimento de urologia infantil no meu consultório eu converso a você João que é uma cirurgia que eu faço com pouca frequência é a cirurgia de fimose que eu faço com pouquíssima frequência. Bom, é isso aí. Você pode fazer uma pergunta ao doutor Antônio César ao vivo aqui e também concorrer. Olha, hoje três bolos aí deliciosos três panetones e um bolo recheado aí vai ser o último a ser sorteado mas alguém vai ganhar e hoje nós estamos mostrando aí na semana que a gente com o patapé inicial para as festividades de Natal e final de ano semana que aqui a Outora começa a fazer aí todo o seu movimento de final de ano etc e até mesmo os nossos especiais vão ocorrer aqui talvez já finalzinho do mês